Edifício Capri, bem localizado aqui, olha só. Rua Cláudia, número 65, Travessa da Amador Bueno da Veiga, a altura do 2001. Então aqui você tem tudo perto, o empreendimento fica numa rua alta, tem uma bela vista daqui, não é mesmo? É verdade. E o bacana é que você negociando direto com a construtora, existem alguns facilitadores muito bacanas. Preste atenção aqui na localização, nem preciso falar muito. Vai, a agência bancária tem aqui pertinho, pê-mercados, tem o metrô Vila Matilda aqui, que dá pra ir a pé também. E você tem um projeto de área de lazer completo, com salão para festas e jogos, sala para ginástica, piscina, quiosque com churrasqueira, e são dois dormitórios os apartamentos com uma vaga de garagem, ou três dormitórios, duas vagas de garagem. Se quiser comprar mais vaga, pode? Pode, nós temos vagas excedentes aqui, então tanto o comprador de dois dormitórios como de três pode adquirir uma outra vaga. Facílimo, porque assim, olha, o preço a partir, gente, um sinalzinho aqui, de quanto você pede? A partir de R$ 800,00 de sinal, R$ 3.300,00 de entrada na assinatura do contrato, que nós podemos facilitar pra você, e prestações a partir de R$ 250,00 por mês. Onde você encontra um negócio como esse? Venha negociar aqui, venha saber de mais informações, porque realmente está valendo a pena. A construção aqui é Honduras, incorporação em Antilhas, das 10 às 18 horas, o pessoal te espera. De novo o endereço pra você, Rua Cláudia 65, Travessa da Amadora Bueno da Veiga, altura do número 2001, com tudo aqui pertinho, gente, é só correio e telefone pra mais informações. R$ 34,55, 98,58. Edifício Capri, ó, negócio como esse, vem buscar, porque vale a pena. Obrigado. Obrigado. E aí